Olá, saudações a todos! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês exercícios para os pacientes que têm aquelas metatarsalgias, ou seja, aquela dor na região dos metatarsos do pé. O que são os metatarsos do pé? São os ossos da região do pé, onde é muito comum os pacientes, principalmente as mulheres, pelo uso de salto alto, sentir dor nessa região, ou na região do peito do pé, ou até mesmo na região plantar do pé. Então, se esse tema interessa para você, não saia daí que eu vou explanar melhor sobre ele. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem os comentários, sugestões e no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos! Bem, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, então, algumas técnicas que podem ser aplicadas como autotratamento para os pacientes com metatarsalgia, as dores na região do pé, na região dos dedos do pé, do metatarso. Metatarso, então, o pé, nós dividimos o pé, nós subdividimos o pé em retropé, que é a região do calcanhar e do talos. Médio pé, que são os ossos que ficam na vicular, o cuboide e também os cuneiformes, medial, intermédio, lateral, navicular e cuboide, médio pé. E antepé seria, então, toda a região dos dedos do pé, que são os metatarsos e entrando também nas falanges. Em geral, esses pacientes, principalmente mulheres, por usarem salto alto, tem uma descarga de peso muito grande na região dos metatarsos. Mas não são só mulheres que têm dores nos pés, não. Homens também têm e bastante. Então, como é que será feito esse exercício? É importante que o paciente esteja, então, com o pé desnudo, ou seja, sem meia, sem nada, descalço, ok? Então, daqui dos dedos, eu consigo, palpando, eu consigo ver um espaço entre os dedos do meu pé, que são exatamente esses. Quando eu começo a palpar eles, eu começo a encontrar os espaços intermetatarsais, aqueles que estão entre os dedos do pé. O que a pessoa vai fazer? Vai tocar o dedinho do pé, então a perna poderia estar aqui em cima, eu vou palpando os dedos do meu pé, eu vou localizando esses metatarsos e vou fazendo essa pressão por baixo e por cima, tá? No intuito de abrir esse espaço e vou sustentar por alguns segundos. Então, eu vou margear todo o meu antepelo, como se fosse abrindo esses espaços. É domoroso? Não? Só isso, aperto, repara que o dedinho vai abrir, ó. Ó. Viu? Seguro, sustento, alguns segundos. Caso tenha dor nesse ponto, mantém e vou trocando, eu vou subindo, então vou margeando todo o antepelo, até chegar na base dos dedos ali, ó. Aqui eu já estou na base, já, do cuboide. Sustento, depois eu venho agora entre... Então, aqui os dedos do pé a gente divide em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. O primeiro nós chamamos de halux, que é o dedão do pé, tá? Posso começar tanto dele ou da lateral. O importante é que você vá fazendo a delimitação entre as articulações do pé para poder soltar esses pontos dolorosos. Fiz, então, entre o quinto e o quarto, agora eu vou fazer entre o quarto e o terceiro. Comprimos, olha, repara que eu consigo abrir o espaço entre eles. E agora eu vou margeando agora. E subindo. Se tiver dor, você me fala, tá? E depois entre o segundo e o terceiro. Pode pegar pertinho aqui, tá? Pega a minha mão por baixo também para mostrar direitinho como é que eu estou. Então, é exatamente isso. Um dedinho foi por cima, outro por baixo. O pé está aqui, ó. Estou fazendo exatamente isso aqui, ó. Entrando com um dedo embaixo e outro em cima. O que vai promover essa abertura entre os dedos do pé, entre os metatarsos. Olha lá, como abre os dedinhos. Sustento alguns segundinhos e troco. E eu vou abrindo esse espaço entre os metatarsos. Ah, encontrei aqui um pontinho que é mais sensível. Sustenta nele. Mantenho alguns segundinhos. Depois troca. E, por fim, entre o primeiro e o segundo dedo. Abrindo, então, ó. Comprimo entre os dois. Sustento. Alguns segundos. E troco. E aqui eu vou liberando, então, todos os espaços intermetatarsais do pé. Então, essa é uma técnica de terapia manual extremamente simples e eficaz para alivio dos sintomas dos pacientes com dor na região dos metatarsos. Ou seja, as dores intermetatarsais ou as metatarsalgias. Ok? Um exercício simples, fácil, que pode aliviar e muito os sintomas dessa região. Uma outra maneira... Mantenho aqui, ó. Uma outra maneira seria o paciente sentado. Então, no caso, como que a paciente iria aplicar essa técnica que eu ensinei? Dessa maneira. Ela está sentada aqui, com a perna cruzada aqui em cima. Ela vai pegando e vai pressionando o dedo a dedo do pé. Ok? E vai soltando. Simples. E dá bolinha de tênis. Então, a bolinha de tênis sobre uma superfície não tão lisa para ela não deslizar demais. Vem aqui comigo. Talvez esse daqui. Isso. Ela vai posicionar a bolinha mais na região do antepé e vai fazer esse movimento. Repara que os dedos eles vão girando. Pega por aqui, ó. Isso. Olha lá. Os metatarsos. Eles vão deslizando sobre a bolinha. Bem suavemente. Então, dá para ver uma certa ondulação dos metatarsos deslizando. Então, ela estaria sentada com o pé no chão, deslizando sobre a bolinha, sobre a cabeça dos metatarsos. Pode continuar aqui, ó. O que é a cabeça dos metatarsos? Aqui nós chamamos de base do metatarsos, que é essa parte mais junta aqui na região do médio pé que eu expliquei para vocês. Aqui na frente a gente tem a cabeça dos metatarsos, onde ela está passando. Olha lá. Ela está dizendo. Está rolando a bolinha para um lado e para o outro. Que é onde geralmente, principalmente as mulheres e a maioria das pessoas, tem a maior sobrecarga, que são essas dores na região dos metatarsos. Um exercício bem simples, pode fazer por alguns minutinhos isso e depois descansar. Então, tanto o exercício da compressão que eu ensinei para vocês, da compressão intermetatarsal, com o exercício da bolinha deslizando aqui na região da cabeça, ou se tiver alguém que possa passar, pode vir aqui, ó. É isso aqui. Somente isso. É exatamente isso que eu pedi para ela fazer. Repara que os dedinhos dela vão, se fosse tocando um piano aqui, ó. É gostoso? É bom, né? Relaxa bem, tá? Só isso. Então, um exercício extremamente simples que pode trazer alívio dos sintomas para muitos dos pacientes que sofrem com esses sintomas. É claro que a pessoa sofre com uma metatarsalgia aí há meses, há anos. Vai fazer uma vez o exercício e achar que vai ficar bom. Algumas pessoas podem até ser que sim, já tem já uma livre de imediato. Mas, em geral, uma prática regular, pelo menos duas vezes por dia, antes de calçar os sapatos pela manhã, os calçados pela manhã e no final do dia, pode já ter um efeito bem relevante para esses pacientes. Então, fica a dica para vocês, compartilha com aquele seu amigo que vive reclamando de dor no pé e não toma uma providência na vida. Esse vídeo pode ajudar bastante essa pessoa. Aproveite e faça um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, sugestões e no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Obrigado.